Muito bem, estamos de volta e antes de falar de futsal, quero convidar você a visitar o shopping com a sua família. Eu sei que de repente pode não ser o seu esporte favorito, mas eu tenho certeza que a expansão do Vale Sul Shopping vai te surpreender. Começando pelo estacionamento com manobrista no subsolo, você fica livre de procurar vagas e bem tranquilo. Tem tunin de carros, tem equipamentos para skate e artes marciais como MMA, academia com octógono e ringue, mega livraria, cafés, empório com grande variedade de vinhos e cervejas super especiais, restaurantes maravilhosos com o melhor da gastronomia contemporânea, além de um moderno boliche com snooker bar para você se divertir e todas as lojas que você pode aproveitar. Portanto, visite você também a expansão do Vale Sul Shopping com você em todos os momentos. Muito bem, vamos falar de futsal então, porque afinal de contas na próxima semana começa a Liga Paulista de Futsal, que pela primeira vez terá a participação de quatro equipes da nossa região, o São José Futsal, o Taubaté, o Jacareí e também o Ioca de Guaratinguetá, que aliás será o primeiro time do Vale a estrear na competição já na próxima terça-feira. E para falar sobre a preparação da equipe de Guaratinguetá e também sobre o time, nós recebemos aqui o nosso convidado de hoje, Rafael Cota, está aí do seu lado, não é, Carmen? É verdade, preparador físico, fisiologista do Ioca, já nos trouxe aqui a nova camisa do Ioca para a temporada 2014, número 10, deve ser minha, né, porque claro que só usa 10. E o Rafael está aqui para falar um pouquinho da história desse novo time que está brilhando o ano passado, fez um belo ano e agora vai disputar a principal divisão do Futsal de São Paulo. Tudo bem, Rafael? Prazer em recebê-lo aqui, como vai? Está tudo bom? Tudo bem, Rafael. Você já estava lá no time? Não, não, eu fui contratado para essa nova temporada, ano passado eu não estava participando não. Mas a sua carreira começou onde? Você veio de onde? Eu comecei no, eu sou de Guaratinguetá, eu comecei no Guaratinguetá mesmo, trabalhei por nove anos no Guaratinguetá e aí passei por vários clubes. Eu trabalhei mais com futebol de campo, né, tanto como fisiologista, preparador físico e eu estava agora no São Bernardo como analista de desempenho na Copa do Brasil e Série A1 do ano passado. Aí esse ano eu recebi a proposta do Ioca e vendo o projeto interessante deles eu resolvi ficar em casa, assim. A proposta era ser boa porque no São Bernardo o pessoal estava ganhando bem, o Oliveira, treinador de goleiro lá, conheço. Eu morava junto com o Oliveira, gente boa. O São Bernardo está pagando bem, então. A gente sabe que o Ioca foi um projeto montado por amigos que gostam de futsal e acabaram formando esse time do Ioca Futsal de Guaratinguetá e aí foi dando certo. E o ano passado eles foram muito bem no Campeonato Paulista Metropolitano da Série A2 e depois também foram no Paulista da Série A2. Agora também, também agora vão disputar a liga. Como é que você chegou agora e você encontrou a equipe na parte física? É, na verdade a gente está tentando mudar um pouco a cultura dos atletas, dos próprios atletas, porque o futebol de salão tem várias diferenças com relação ao futebol de campo. Então a gente está tentando mudar com relação à profissionalização do atleta, aquela cultura de treinamento, aquela disciplina, alimentação, parte de suplementação, parte de descanso, relação com o departamento médico. Tudo isso a gente está tentando mudar. Pegação no pé dos jogadores. Até o ano passado o time era mais um time amador. O pessoal treinava de manhã, trabalhava à tarde, um período agora não. O pessoal está assim, você conseguiu fazer que todo mundo trabalhe no tempo integral, é isso? Sim, agora a gente está treinando basicamente, não são todos os dias, mas todos os dias de manhã e de tarde. Lógico que tem um descanso ou outro dentro disso aí. Porque para jogar a liga paulista a gente está muito bem, né? Exatamente, um dos campeonatos mais difíceis, se não for o mais difícil do país. Depois da liga nacional e dos torneios lá do sul do país. E esse ano, Pedro, vem o novo time de Sorocaba, do Falcão, você tem Corinthians, Palmeiras, tem tantos times aí que prometem, né? Exatamente, inclusive a gente já estreia na terça-feira contra o Indatuba, que é um time que já vem jogando a liga há um tempo aí. Vocês vão jogar em qual ginásio lá em Guará, definiu? Alguns jogos a gente vai fazer no Itaguará e alguns jogos a gente vai fazer no ginásio municipal de esportes do Pedregulho. Então, depende. Os jogos que demandarem mais público, a gente vai mandar no Itaguará. Você acha que isso pode chegar a atrapalhar a equipe em algum determinado momento ou não? Por causa da quadra, da dimensão de quadra? É lógico que a dimensão é bem semelhante, é padrão da liga paulista a quadra ser 40 por 20. A do Itaguará é um pouquinho menor, mas para a gente não muda, porque a gente também tem que pensar no lado da torcida, né? Porque você receber um Brasil Quirin, que é o time do Falcão, em Guaratinguetá, e não poder atender ao público com qualidade fica ruim, né? Aí fica difícil, né? O Rafael, vocês já estão treinando há mais de um mês? É, já está a 6 segundos. Em termos de reforços, mudou muito o grupo? Chegou alguém conhecido? Não, o Joca manteve uma base. O alemão continua como técnico? O Gleison, que já jogou pelo Corinthians, o Lucas, que já jogou pelo Palmeiras. Algumas contratações aí para reforçar o grupo para a competição. Além dessas contratações, a gente mostrou até a camisa que a gente vai, inclusive, sortear para vocês também na próxima semana, no decorrer. E está cheio de patrocinador. Isso é que é bacana, a gente gosta de ver os patrocinadores apoiando os times da nossa região, que dá uma moral muito grande para vocês e uma tranquilidade para trabalhar, não é? Exatamente. Inclusive, o nome do Joca Futsal é Joca Hispania Tacadista. A gente conta hoje com grande apoio aí do Hispania Tacadista, que com certeza nos ajuda muito. O pessoal da Unissal também ajuda vocês? Unissal, Metpoint, Prefeitura de Guará, o Hotel Elast de Aparecida. São vários patrocinadores, eu prefiro dizer assim, são várias pessoas acreditando no projeto, né? Isso que é importante. O que é muito bom. Tá certo. Rafael, muito obrigada pela sua presença aqui. Um excelente campeonato para vocês, para que a torcida de Guaratinguetá também apoie o time, porque é muito importante. Quando tem torcida é muito mais empolgante, é praticamente um jogador também dentro de quadro, né, Rafael? Sim. A gente conta com o apoio da torcida já na terça-feira, a nossa estreia contra o Daratuba, às 20 horas, no ginásio Itaguará. Quem puder me acompanhar. A entrada vai ser gratuita? Não, deve ser cobrada algum valor, mas ainda não sei... Valorzinho simbólico. Seja cinco reais, não deve ser coisa muito alta, não. Tá certo. Então estão todos convidados em Guaratinguetá a participar desse jogo, que a gente vai falar muito mais aqui no nosso programa. A gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com as notícias. Mais do Esporte Regional para você. E tem futebol aí, hein?